Estou aqui no Riaços Machados, na interligação da rua São José do Divino com a Avenida Riaços Machados e Arquiteto Vila Nova Tegas. O que eu vou falar não é nada contra ninguém e muito menos o que o vôo está pensando. A gente não é político, mas o fato é. A gente já cansou de tirar as pessoas daqui. Eles continuam aqui, eles retornam. A gente aciona a assistência social. Sabe o que eles fazem? Eles vêm aqui, cadastram e vão embora. Vêm aqui, cadastram e vão embora. Vêm aqui, cadastram e vão embora. E a gente fica com esse pessoal aqui. E não é só eles não, tem mais. Na mesma sequência. A gente mata a cobra e mostra o pau. Está aí, mais uma casinha aqui. O fato é, eles ficam ali, olha. Olha eles lá. Eles ficam aqui fumando esse maldito droga. E a gente está aguardando para o pessoal tirar aqui. E eles não tiram. O que eu estou falando é fato, é retrato, é registro. E exatamente aqui, olha. Tem enchente. Olha o pessoal, fumando sua droga. Olha. Fumando sua droga. A gente não aguenta ver essa... Eu não sei nem como falar isso. A gente não aguenta ver isso aqui. A gente vive esse inferno desse pessoal. Está ali, olha. O pessoal está ali fumando sua droga. E lá na frente tem mais pessoal. Vamos lá, vou mostrar para vocês. Mais pessoal deles ali. Está lá. Está aí. E aqui é o último local onde eles estão aqui. Olha. Tivemos enchente há duas semanas. Está aí. Os pessoal vão e retornam. A Petrobras já tirou isso daqui por duas vezes. Como eu disse, a gente aciona a assistência social. Eles vêm aqui, cadastram esse pessoal e vão embora. Com exceção dali que, entre aspas, entre aspas, eles podem aqui, eles não poderiam estar aqui. Porque é hora disso. E tivemos enchente aqui na comunidade há duas semanas. A política vem aí. E já começa a mentira. Já tem candidato falando que São Paulo, tá? Salve São Paulo. Não queremos salvador da pátria. Queremos atitude. Queremos que o pessoal faça o que deve ser feito. Queremos esse pessoal bem atendido. E não morando em rua. Não estamos preocupados com o que a política está fazendo. Estamos preocupados com a verdade e a realidade. Dê um like nesse vídeo. Visão. Planejamento. Resultado. Juntos. A nós. Juntos. 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 Obrigado.